Convidados, convidadas para esta audiência pública, em conjunto, Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde e a Câmara de Vereadores de Florianópolis, através da Comissão de Saúde e da Câmara de Vereadores, uma audiência pública que estamos realizando, cuja iniciativa foi da vereadora Carla Ayres, que nos apresentou na Comissão de Saúde esta solicitação. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, a realização da presente audiência pública. Já cumprimentamos a todos e a todas, desejamos que todos sejam bem-vindos. Entre os assuntos que serão debatidos hoje, elencamos alguns como a situação atual no combate à pandemia, Covid-19, a questão da compra de insumos para garantir a vacinação universal da população, reflexos do colapso nas estruturas de saúde pública e privada no Estado, em especial na capital, e também a chamada terceira ONU. Nós, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, temos debatido a questão da pandemia em praticamente todas as nossas reuniões que temos realizados, de forma bastante ativa, em muitos eventos e cobranças, e este é mais um momento importante, desta vez, juntamente com a Câmara de Vereadores de Florianópolis e a Comissão de Saúde. Quero salientar a importância da imunização e fazer um apelo às pessoas que são de grupos prioritários, aquelas que estão agora nas faixas etárias contempladas, que procurem os locais de vacinação para receber as doses. Nós temos nos empenhados muito na cobrança também de que tenha vacina disponível e as que estão disponíveis, embora ainda não para toda a população, mas precisam imediatamente irem para a primeira, para o braço das pessoas, para a gente ter uma perspectiva de avançarmos nessa imunização. Santa Catarina está com cerca de 1 milhão 850 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, um pouco mais agora com o acréscimo das doses de ontem, mas a segunda dose, estamos ainda num percentual de 10%, precisamos, portanto, avançar, o Brasil precisa avançar bastante, e acredito que agora também, como eu disse, com a questão da vacinação por faixa etária, mais pessoas serão imunizadas, o que não podemos é deixar, eventualmente, inclusive em locais que tenham vacina, que elas fiquem na geladeira, nós precisamos da imunização imediata. Florianópolis, nós temos um percentual, e vamos certamente debater isso, em cerca de 36,7% da população que recebeu a primeira dose, em torno de 13% a segunda dose, um percentual maior que a média estadual, se comparado a outras cidades, portanto, a capital está com um passo à frente nesse sentido. No entanto, mesmo com um bom índice de imunização da capital no comparativo com outras cidades, se olharmos o estado como um todo, estamos andando ainda a passos lentos na questão da imunização, assim como anda a passos lentos a imunização no Brasil como um todo. Poucas doses ainda disponível e a ameaça da terceira onda de contaminação que nos preocupa. Portanto, damos aberta a presente audiência pública, e eu gostaria de passar logo em seguida ao vereador Renato, eu vou depois aqui relacionando, são muitas pessoas convidadas e autoridades, vamos tentar nominar a todos, mas eu começo passando, antes de mais nada, a palavra ao vereador Renato da Farmácia, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, para fazer a sua, uma fala inicial, sua saudação inicial. Deixe que o meu microfone está aberto. Está aberto já, vereador. Agora o seu fechou. Obrigado. Abriu, não é? Abriu, sim. Pode falar. Está bom. Deputado Neudi, primeiro quero parabenizar por ter aceito a solicitação da vereadora Carla Aires, bastante ativa na Comissão de Saúde, e é um debate oportuno, e até, eu sempre digo, esse debate, muitas vezes, eles demoram até a acontecer, porque o vírus, ele tem subido pelo elevador e a gente tem subido pela escada. Então, isso é um problema sério, exatamente, por parte dos dirigentes, isso de nível federal para baixo, há muitos problemas. Graças a Deus, eu entendo aqui que o nosso prefeito, ele tem feito um grande trabalho com relação às vacinas, à aquisição, tem sempre procurado se antecipar, e nós aqui, na cidade, nós estamos das pessoas que vão ter que tomar vacina, não com relação a toda a população, mas nós já estamos próximos de 45% das pessoas que deverão tomar a vacina, tirando, evidentemente, o pessoal abaixo dos 18 anos. Então, esse trabalho, ele é muito bom pela Associação da Saúde do município, não tivemos, assim, maiores problemas, poderíamos estar melhor em função do consórcio, que estava funcionando muito bem, iria melhor se não fosse interrompido a compra da Sputnik. Nós estaríamos de uma forma muito melhor nesse trabalho, mas estamos aí para ouvir o debate, e quero aqui cumprimentar a todos e a todas que estão participando nesse momento importante. Obrigado, vereador Renato da Farmácia, vereador que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Florianópolis, no qual estamos realizando essa audiência pública em conjunto. Vereadora Carla Aires, vereadora, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores, e também a vereadora que tomou a iniciativa de nos propor de forma conjunta esta reunião, da qual estamos realizando com muita alegria, alegria, apesar do momento triste que vivemos, mas alegria no sentido de poder estar contribuindo aqui conjuntamente para que a gente possa achar ações e medidas para vencermos esses terríveis momentos que estamos atravessando. Vereadora Carla Aires, com a palavra. Obrigada, companheiro deputado Neudi Sareta. Queria inicialmente iniciar fazendo uma saudação também a todas, a todos presentes nessa audiência, convidadas, convidados. Agradecer ao presidente da comissão também da LESC por acolher essa demanda trazida pela Câmara Municipal de Florianópolis. Agradecer também o vereador Renato, presidente da comissão aqui da Câmara, por aprovar e também aceitar a nossa demanda aqui na Câmara Municipal. Saudar também a vereadora Pri Fernandes, que compõe a comissão da Câmara Municipal e está presente conosco aqui. Dizer que é muito importante que a gente faça sempre esse debate relacionado à saúde, a importância desse momento de enfrentamento à pandemia. Dar um bom dia também a todos e todas que estão nos acompanhando pelo YouTube e contextualizar um pouco o pedido desta audiência pública conjunta. mesmo dizer que quando nós protocolamos a solicitação de audiência pública conjunta aqui na Câmara Municipal, nós fizemos isso no calor do ápice da segunda onda que chegou no nosso estado, no Brasil e tudo que estava nos preocupando muito emergentemente naquele momento com faltas de vagas em UTI, com mortes exorbitantes exorbitantes por todo o país e na nossa região também, na nossa cidade, no nosso estado. Então, existia um contexto ainda mais alarmante do que a gente já vive neste momento e, obviamente, fomos provocadas aqui o nosso mandato por vários sujeitos, atores, atrizes interessados em discutir o enfrentamento à pandemia no nosso município, na nossa região. Destaco aqui a Denise Pires, da UFES, que logo vai falar conosco também sobre isso. Por isso que trouxemos aqui, entre os convidados e convidadas também, vários técnicos e especialistas na situação da pandemia. A gente que tem na nossa cidade, na nossa região, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual, que também tem muitos técnicos interessados nesse tema e que auxiliam também no nosso debate, na nossa reflexão sobre os melhores caminhos para o enfrentamento a essa situação na nossa realidade local. Destacar, inclusive, que é porque temos a UFES, que é aqui, e uma ciência e tecnologia de ponta, que nos possibilitou receber parte das vacinas que necessitavam, inclusive, de ultrafreezers e tudo mais, e que hoje, se a gente está recebendo esses lotes, é porque temos aqui a Universidade Pública de Qualidade acolhendo esse tipo de tecnologia. Hoje, Florianópolis conta com 972 óbitos por Covid no município, sendo 612 casos ativos, mas ainda 164 mil casos suspeitos, de acordo com o nosso Covidômetro. Santa Catarina está hoje com quase 16 mil mortes e 19 mil casos ativos. Eu queria reiterar, deputado Sareta, a importância da gente discutir aqui hoje, entre os atores envolvidos nessa questão, as estratégias, ainda assim, de compra de vacina para o nosso estado e para o nosso município, como que está se dando as estratégias de imunização, porque esse dado que o senhor traz, de que temos aí uma parcela até significativa vacinada diante da falta de vacina, com a primeira dose, mas a segunda dose ainda é muito baixa. E a gente vê que existe uma taxa muito alta de pessoas que não foram se vacinar na segunda dose. Então, acho que a gente discutir aqui uma estratégia de busca ativa dessas pessoas é muito importante, porque não basta a gente disponibilizar os pontos de vacinação sem fazer uma busca ativa e uma campanha de incentivo à vacinação também. E isso a gente precisa colocar aqui como uma estratégia a ser refletida na manhã de hoje. Além disso, é importante que a gente discuta também a falta de recursos humanos para o acompanhamento dos casos suspeitos, dos casos ativos e também da vigilância para a própria investigação desses casos, porque a gente sabe que ainda é um problema na nossa região, no nosso estado, a questão da barreira sanitária. O deputado citou aí a questão de termos uma possível terceira onda com novas variantes vindas também do exterior e nós não temos nitidamente exposto pelo poder público uma estratégia dessa barreira sanitária, por exemplo, nos aeroportos, nos voos internacionais, um quadro funcional de testagem e isolamento dessas pessoas suspeitas que entram no nosso território. E isso é importante também para que a gente barre o avanço dessa terceira onda na nossa região, inclusive, sim, com os outros municípios que compõem a nossa região metropolitana. Então, isso são alguns pontos que eu acho que é importante a gente colocar para refletir agora, porque, embora a vacinação esteja, sim, avançando dentro daquilo que a gente tem e a gente tem muito pouco diante do que a gente poderia ter no Brasil e estamos também presenciando uma CPI em âmbito nacional para trazer à tona do nosso povo por que a vacina não foi comprada, por que a vacina não foi distribuída, quais são os entraves colocados aí, inclusive, com casos possíveis de corrupção no Estado, no Brasil, relacionado a esse tema. Mas é importante que a gente ainda discuta, sim, esses casos de acompanhamento, discuta a situação das nossas pessoas que estão na linha de frente, dos profissionais de saúde sobrecarregados neste momento tão grave de uma pandemia que não tem precedentes no mundo. E, para finalizar e ouvir justamente esses especialistas, existem algumas situações que talvez sejam importantes também a gente colocar em debate, que, embora a gente não esteja vivenciando neste momento a falta de UTI tão alarmantes, mas existem casos em aberto que a gente pode colocar para uma reflexão, por exemplo, no caso de Florianópolis, que em abril, de acordo com o Conselho Municipal de Saúde, 48 pessoas morreram em casa por Covid, sem atendimento nas UPAs, sem atendimento nos hospitais, e isso é um caso grave que precisa ser investigado, precisa ser responsabilizado, porque a saúde pública é um direito de todos. E, para finalizar mesmo, também tem um dado, que acho que é de âmbito estadual, para que os deputados aqui presentes também questionem, uma notícia que veio à tona anteontem, essa semana, que Santa Catarina investiu menos do que poderia no enfrentamento à pandemia. Os dados do Tribunal de Contas do Estado dão conta de que apenas 450 milhões do 1 bilhão e 800 recebido do governo federal foi investido, de fato, no enfrentamento à pandemia. Não é falta de dinheiro, é falta, talvez, de uma gestão interessada em combater com seriedade este momento e enfrentar essa realidade com mais afinco. Então, alguns elementos aqui que eu trago que motivaram a gente provocar essa audiência pública conjunta e acho importante que seja ponto de reflexão nesta manhã. Mais uma vez, muito obrigada, deputado, pelo espaço, pela disponibilidade também da comissão da LESC e coloco aqui não só o nosso mandato, mas acho que falo também em nome, neste momento, da comissão de saúde, nos colocar à disposição para que a gente faça ainda mais atividades conjuntas para essa temática aqui no Estado e no nosso município. Muito obrigada. Nós que agradecemos, vereadora Carla Ayres. Eu quero fazer um registro. Deputado Jair, eu vejo que a vossa silência pede a palavra. Eu vou, claro, até pela nossa democracia lhe conceder, mas nós temos uma proposta aqui. Nós iríamos ouvir agora os representantes das instituições. Nós temos bastante pessoas relacionadas. Eu queria agradecer. Temos o deputado Vicente Caropresos, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Jair Miotto, deputado Valdir Cobalquini, deputado Maurício Scudillac, deputado José Milton. E a proposta agora é ouvirmos, então, as instituições. Daríamos em torno de três minutos e depois também ao secretário municipal de saúde, o secretário de Estado de Saúde e abriríamos ainda ao final um debate. Mas, deputado Jair, eu vi que a vossa silência pediu a palavra. Eu vou lhe conceder assim rapidamente para a gente poder seguir depois aqui aquilo que estava previamente acordado com a Câmara de Vereadores de Florianópolis. Deputado Jair Milton. Presidente, é rapidinho. Eu apenas quero parabenizar a comissão, na pessoa do Renato da Farmácia e os representantes, e dizer que eu fui presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara de Vereadores em 2005 e 2006. Na época, o doutor Juca foi inicialmente o secretário, depois foi sucedido pelo saudoso, que depois veio a óbito, que foi secretário de Estado e secretário municipal, fugiu o nome aqui. Veja que, com 50 anos, a gente não esquece. Mas, pedir excusa, senhor presidente, que eu não vou poder continuar, mas parabenizar. É muito bom ver os vereadores ativos participando da nossa capital. Obrigado, presidente. Valeu. Obrigado, deputado Jair Mioto, ex-vereador da capital, fez um belo registro, lembrou, inclusive, do saudoso doutor Cândido. Vamos lá, então. Professor doutor Fabrício de Souza Neves, diretor do Centro de Ciências de Saúde da UFSC, vou lhe passar a palavra, com certeza o tempo seria necessário, pelo menos uma hora para cada um. Mas, em função da quantia de pessoas a falar, instituições, a gente tem proposto aqui que seja uma fala de uns três minutos aí, para que possa, pelo menos, situar, se houver necessidade, um pouquinho mais, para a gente fazer uma dinâmica mais objetiva aqui da audiência. Doutor Oscar Romero, professor do Departamento de Microbiologia e Imunologia, aliás, desculpe, professor doutor Fabrício de Souza Neves, diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFSC. Olá, bom dia. Eu queria só agradecer o presidente da comissão, vice-presidente, demais autoridades aqui presentes, demais participantes, quero nos colocar à disposição para colaborar no que for possível e necessário, representando aqui o Centro de Ciências da Saúde. Agradeço imensamente o convite, é o primeiro convite que recebemos a participar aqui, e queremos nos colocar, de fato, à disposição. O Centro de Ciências da Saúde contempla vários departamentos e cursos na área da saúde, tem suas ações, e talvez possamos contribuir da melhor forma. Quero me colocar à disposição e não tomar mais tempo nesse momento inicial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabrício. Vamos ouvir agora, doutor Oscar Bruno Romero, professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas da UFSC, nesse ato representando o professor doutor Alexandre Verzani Nogueira, diretor do Centro de Ciências Biológicas. Doutor Oscar, com a palavra. Muito bom dia, suas excelências, aos deputados, vereadoras, vereadores e colegas da UFSC, que vi vários por aqui, estou muito feliz de encontrá-los aqui também. Eu queria falar da gratidão em parte que temos de que a UFSC esteja sendo reconhecida e da nossa disposição absoluta a continuar colaborando, como tentamos fazer desde há meses com vocês e com toda a população. Ajudamos tanto quanto nos foi solicitado ou temos disponível, se fosse necessário, mais sintam-se à vontade e tentaremos fazer ainda mais, se possível. Eu vou lhes falar da minha especialidade, que são as vacinas, porque eu sei que é um dos problemas atuais e eu coletei algumas ideias rápidas mesmo e acho que é importante até para começar esta discussão, ainda que sei que tem outros possíveis. Então, vou tentar fazer em menos de três minutos o meu posicionamento a respeito das vacinas. Chegamos no inverno e estamos longe do controle da pandemia, até podemos observar no relatório de ontem que o número de UTIs ocupadas em Santa Catarina ainda está em todas as regiões acima de 90%, o que não é tranquilizador. E precisamos de mais vacinação e se não tivermos, esperamos sinceramente que tenhamos uma terceira onda. Mas essa terceira onda poderá ser de diferentes tamanhos. Então, para controlá-la o melhor possível, certamente se não chegarmos com a vacina, precisaremos no inverno continuar sendo disciplinados e rígidos com o cumprimento das outras normativas. Ou a terceira onda poderá nos assustar mais do que imaginamos, sim. Como o deputado Sareta falou, temos novos vírus chegando. Alguns deles, esta mesma semana, foi demonstrado que as vacinas nem conseguem proteger mais do que 30% ou 50% da população contra eles. Não vemos as barreiras sanitárias ainda sendo implementadas. Então, temos outras preocupações que não é só a vacina, sim. Mas o que eu vou lhes falar nos próximos dois minutos é sobre coisas especiais das vacinas. Precisaríamos que alguém ficasse de olho em alguns itens, como por exemplo, quando se compram os insumos das vacinas, temos que pensar nas vacinas que estão chegando e no que precisamos. Por exemplo, a compra do Estado brasileiro para os próximos meses inclui uma quantidade enorme de vacinas da Pfizer. E a vacina da Pfizer tem uma dosificação diferente das outras duas vacinas. É menor. E nós precisamos de seringas menores, pois o Programa Nacional de Imunização não tem seringas menores, porque a seringa de um mililitro só é usada para a vacina contra a tuberculose, a famosa BCG. Mas para o resto, se usam de 3 mililitros. Eu que estou nos drives de vacinação no dia a dia ou nas semanas que eu posso estar lá, eu lhes digo que aplicar vacinas com uma seringa de 3 mililitros, aplicar vacinas de 300 microlitros, que é 10 vezes menos, é muito complicado. Então, precisamos dessa meritocracia que muitas vezes se chama, de colocar profissionais que estejam realmente relacionados com a área das vacinas a fazer, a tomar as decisões das compras dos insumos das vacinas. Isso eu acho que é muito relevante e é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo, os que estamos vacinando, e no meu caso não, eu sou espanhol, sou bruto às vezes com quem se me levanta a voz, mas nós temos colegas vacinando, estudantes vacinando, que estão sofrendo às vezes a falta de carinho do público pela gente. E nós temos colegas e alunos sendo sometidos a desrespeito severo pela população e mais ainda agora que estamos diminuindo daquelas pessoas que precisavam muito da vacina e estamos chegando nas pessoas que às vezes nem estão convencidas de que precisam vacina e são autênticos sommeliers das vacinas que quando você chega lá a oferecer a vacina que com tanto suor custou trazer em Florianópolis ou em outros lugares de Santa Catarina, ele diz que não quer tomar e que não, que ele quer de outra marca, de outra forma ou por outra via que provoque menos dor. Isso nunca se viu na história de nenhum país e aqui está se agravando pela falta de ajuda das instituições públicas para fomentar a ideia de que a vacina, apesar de que existem efeitos adversos, é a melhor medida de saúde pública que temos agora, quase a única, mas a melhor com certeza e que é necessária para nós ir para frente, para nós ir para frente economicamente, socialmente, psicologicamente, a população precisa dessa vacinação e parece que o poder público ainda não está completamente convencido de que nós precisamos aumentar a velocidade tanto quanto nos seja possível e investindo todos os recursos que tenhamos à disposição. A terceira opção que eu lhes digo, bom, e dentro disso ainda quero, por favor, pedir ajuda para não criminalizar os agentes de saúde, os colegas da enfermagem, etc., por atitudes que algumas pessoas individualmente, isoladamente, fazem de levar vacina para casa. Isso não é o geral. A gente está aplicando todas as vacinas que recebe, estamos respeitando a todo cidadão, estamos fazendo com o maior cuidado do mundo, na maior velocidade que podemos dentro do possível e isso eu acho que é o absolutamente geral hoje em dia. Recentemente foi permitida a vacinação nas unidades básicas de saúde. Eu acho que isso é uma das vias que nós temos que reforçar e acelerar, sim, e ainda tem uma vantagem adicional nas unidades básicas de saúde e que eles podem fazer a busca ativa, que eu acho que foi a vereadora Carla Aires que recentemente falou sobre isso. Tem muita gente que vocês estão vendo que não está querendo se vacinar com a segunda dose, que não está indo já nem a primeira dose e é das últimas faixas etárias. Nós precisamos falar com essas pessoas, porque o que saiu na televisão até agora não ajudou muito a convencê-las e nós temos grandíssimos profissionais na enfermagem, na medicina, em outras áreas da saúde para conversar com a população e precisamos utilizá-las e o sistema público para levar tanta gente quanto possível a ser vacinada. A penúltima coisa que eu queria falar e que também foi mencionada pelo deputado Neuji Sareta é que as vacinas estão chegando, mas estão chegando às vezes com maior demora da que nós gostaríamos. Parece que por medo de perder a segunda dose de aplicação, tem um monte de vacinas que estão sendo guardadas em modo preventivo que poderiam sim ser aplicadas, porque não correspondem às segundas doses, mas não tem algum gestor que seja capaz de fazer as contas e liberar e colocá-las no caminho da distribuição correta. Então, precisamos de ajuda também nessa contabilidade e distribuição acelerada, sobretudo agora que estamos entrando já no inverno e quantas mais pessoas vacinadas, melhor será o nosso prognóstico nos próximos dois ou três meses. E, finalmente, solicitaria a ajuda da Secretaria de Estado de Saúde em ajudar na educação das equipes de vacinação, porque como o sistema de informação público está tão corroído e tão tergiversado às vezes, as próprias equipes de vacinação têm dificuldade para enxergar o que são as normas verdadeiras. Nós continuamos prestando atenção ao que sai no Instagram de algum governante, ao que ouvimos de outros colegas, mas precisaríamos de um reforço na educação dos vacinadores e das pessoas que estão aplicando essas vacinas. Por quê? Porque uma semana as gestantes podem ser vacinadas e na outra não, e nós não temos celeridade nessa comunicação. Nós temos agora notícias oficiosas de que idosos pode ser que precisem de uma terceira dose. Aí aparece o governador de São Paulo falando que não, que definitivamente não, mas as notícias que correm por trás é que pode ser que sim, e tem colegas da medicina, etc., que reforçam essas ideias. Então, nós precisaríamos de uma comunicação mais direta e mais clara até com as equipes de vacinação, porque eles são os que no final passam a mensagem para toda a população. Eles são os que estão a pé de rua e passam a verdadeira mensagem, tanto quanto a televisão. Então, por favor, se puderem ajudar nessas áreas, eu lhes agradeceria muitíssimo. É um prazer enorme estar aqui, fico à sua disposição e, de novo, na área que me compete, que é a do Centro de Ciências Biológicas, os doadores, dentre outros, dos freezers menos 80 para as vacinas e demais. O nosso agradecimento é que nos deixem participar, porque sabemos que somos uma instituição para o serviço público. Obrigado, doutor Oscar. Sua fala foi muito importante, muito oportuna também, levantando questões fundamentais. E quero aproveitar também para fazer o nosso registro da importância da UFSC nesse contexto, toda essa instituição, não só agora na pandemia, mas sempre. Antes, citei deputados, também vejo aqui que está conectada também a deputada Luciane Carminati. E demais lideranças nós vamos, aos poucos, aqui mencionando todas. Eu quero passar a palavra agora, por três minutos, para a professora Denise Elvira, Pires de Pires, professora titular de Enfermagem da UFSC. Professora Denise. Bom dia, bom dia a todas. Queria cumprimentar em nome do deputado Neu de Sarieta e da vereadora Carla Ayres, a todos os deputados e vereadores que estão aqui presentes. Queria cumprimentar pela iniciativa. Realmente é uma iniciativa que mostra a responsabilidade do Poder Legislativo em atuar em momentos fundamentais de mobilização da sociedade para enfrentar um problema sanitário como nós estamos vivendo. Cumprimentar todos os colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Oscar, professor Fabrício. Cumprimentar também as colegas e demais participantes aqui dessa audiência. Eu queria, eu tinha levantado várias questões e dados em relação à situação que nós vivemos hoje e sintetizei em alguns pontos. Um deles vai fazer uma continuação com o que o professor Oscar vinha colocando. A primeira questão fundamental é que eu acho que a gente tem que ter consciência e investir nesse ponto é que a vacina é o que salva vidas. E isso precisa insistir, mesmo que seja óbvio para algumas pessoas, nós temos que insistir esse ponto com os meios de comunicação, com as lideranças, em todos os espaços. E antes, se nós falávamos isso e nós não tínhamos tantas evidências, hoje nós temos muitas, que quem tiver alguma contraposição com a vacina vai bater de frente com os dados. Por exemplo, o da pesquisa feita no município de Serrana, em São Paulo, e que diminuiu os casos de contaminação, de mortes e de internação. Temos o caso, eu sou enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem, da pós-graduação em Enfermagem da UFSC, nós temos um monitoramento do Conselho Federal de Enfermagem em relação às mortes dos profissionais de enfermagem pela COVID-19. A vacinação aumentou e começou com os profissionais de saúde, e a partir de abril nós tivemos uma diminuição do número de mortes de profissionais de saúde, esses são fundamentais para cuidar das pessoas nos hospitais e para fazer a vacinação. Então, a vacina salva. Outro é os dados, que é uma pesquisa recente da Fiocruz, analisando o perfil das pessoas que são internadas nos hospitais, e diminuiu, começamos então com os profissionais de saúde e com os idosos, diminuiu o número de internações e de mortes de pessoas acima de 60 anos, com a população que foi vacinada. Outra coisa, nós temos os dados internacionais também, que estão aí muito evidentes. Os Estados Unidos, na medida que assumiu um novo governo, que entende que é importante valorizar a ciência, que é o governo Biden, a partir do final de janeiro, e teve um investimento em vacinação, que eles conseguiram fazer 3 milhões de doses de vacinas por dia, e com isso houve uma diminuição enorme em termos de contaminação e de mortes. No Reino Unido também, que tinha uma contaminação enorme, e nós chegamos a ter 4, 5 mortes agora em todo o Reino Unido, e em Londres, zero. Chegamos a ter essa situação. Então, é isso. Vacina é o que vai salvar. A segunda coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com essa audiência, é que a luta política e a mobilização de todos os setores da sociedade é fundamental para a gente ter vacina. Se nós não tivéssemos nos mobilizado, se nós, nós, estou falando de todos os movimentos sociais organizados, as lideranças, a própria imprensa, as universidades, se nós não estivéssemos nessa mobilização, com certeza as vacinas não teriam acontecido. É só olhar o exemplo do Brasil, que não foram compradas vacinas, mas nós tínhamos um parque de produção tecnológico de vacinas, como destacando o Butantan e a Fiocruz, que foram as vacinas do Butantan e da Fiocruz que fizeram com que a gente tivesse o índice de vacinação de hoje. Então, nós temos que, claro, com os insumos vindo da China e uma primeira remessa lá que veio comprada na Índia. De qualquer forma, é importante que a gente faça iniciativas e mobilize, porque senão nós chegaremos na terceira onda, vai ter mais mortes e não vamos ter vacinas. Então, esse é o segundo e o terceiro ponto que eu queria colocar e destacar que nós temos que pensar em alternativas, que é o papel das lideranças de antever os problemas e de planejar. E o professor Oscar levantou também que nós temos que ter a vacina e temos que ter os equipamentos de proteção individual e os insumos para poder aplicar as vacinas que chegam nas pessoas. Então, esses pontos, eu acho que eles são bastante importantes e nós podemos, já temos expertises, temos capacidade de vacinação. Um levantamento feito, considerando o parque, a possibilidade de salas de vacinação que nós já tínhamos, sem ter que ter gasto nenhum, até maio nós já poderíamos ter vacinado, finalizaria maio, tendo vacinado toda a população acima de 18 anos de Santa Catarina e toda a população acima de 18 anos de Florianópolis. Então, é muito importante considerar que nós temos expertise, nós temos competência para fazer a vacinação e nós precisamos da decisão política. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Denise, professora Denise, muito importante a sua fala também. a professora Josimari Telino de Lacerda, professora do Departamento de Saúde da Pública da UFSC, nos informa que está com uma emergência nesse momento, não pode, portanto, participar aqui da nossa reunião, mas fazemos esse registro também. Vamos passar agora aos secretários da saúde, começando pelo, tanto do Estado quanto do município, vou começar pelo secretário adjunto do Estado da Secretaria da Saúde, até porque ele também mais tarde precisa às 10h30 participar de um outro evento. O doutor Alexandre Lencina Fagundes é secretário adjunto da saúde, quero registrar também que está presente junto com o doutor Alexandre, Ednei Carlos Silva, superintendente em gestão administrativa, e o doutor Eduardo Macario, superintendente em vigilância e saúde. Então, para falar em nome da Secretaria do Estado da Saúde, passo para o secretário adjunto, doutor Alexandre Lencina Fagundes, pelo tempo de cinco minutos. Bom dia, deputado Neudir Sareta, presidente da Comissão de Saúde da LESC, em seu nome, cumprimento os demais deputados que acompanham a comissão e estão presentes nessa audiência pública. Cumprimentar o vereador Renato, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis, e em seu nome, a vereadora Carda, que foi a propositora dessa audiência pública, e demais vereadores que estão presentes nessa reunião. Cumprimentar os professores da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, é a academia, uma instituição, uma das mais renomadas do nosso território catarinense, que está aqui presente, e é muito importante a academia fazer parte de todo esse processo, porque produz a ciência e a técnica, e nós, enquanto Secretaria do Estado de Saúde, estamos volteando todas as nossas ações baseadas nessa ciência e na técnica, e não poderia ser diferente, enquanto autoridades sanitárias que assim o somos. cumprimentar o presidente do nosso Conselho Estadual de Saúde, o doutor Jorge Cobra, e cumprimentar também a Girusa, que representa aqui o controle social do município de Florianópolis, na nossa capital catarinense. Então, em seus nomes, um bom dia a todos e a todas, estamos aqui enquanto Secretaria do Estado de Saúde, e é importante nós salientar que, realmente, o enfrentamento da pandemia do coronavírus nos trouxe uma série de desafios que nós jamais imaginávamos que iríamos ter que enfrentar, de fato, uma doença bastante grave, que trouxe momentos de bastante angústia, e principalmente momentos ruins, onde nós estamos aí, perdemos quase que 16 mil vidas catarinenses. Então, é uma situação bastante difícil, mas a Secretaria do Estado de Saúde, juntamente com todos os municípios catarinenses, das secretarias municipais, tem feito tudo o que está a seu alcance e o possível para que a gente faça esse enfrentamento da melhor forma possível. Como a vereadora Carla falou na sua fala inicial, a propositura dessa audiência pública foi num outro momento, acredito que lá no mês de março, onde nós tínhamos realmente o pior cenário do enfrentamento da pandemia. Mas, eu acredito, deputado Edi Sareta, em função da agenda, que eu tenho compromisso, eu não gostaria de tomar muita fala, porque as falas aqui são bastante técnicas, só algumas composições, algumas falas com relação à gestão, e daí eu gostaria de me manifestar, e depois eu acredito que o doutor Paraná vai estar representado por uma área técnica da sua secretaria, mas é importante nós entendermos que o sistema único de saúde, ele é feito de forma tripartite, né, sobre gestão dos municípios, gestão estadual e federal, isso é uma coisa notória para todos nós. E como as ações, na prática, são operacionalizadas, na sua maioria das vezes, pelo município, né, no território municipal. Algumas ações, principalmente a assistência hospitalar, aí sim o Estado entra nesse processo e ele é bastante importante. Mas com relação a toda a atenção primária, e principalmente aqui, a gente está discutindo bastante a vacinação, né, e nós sabemos que essa é a estratégia mais segura. Infelizmente, nós não deveríamos estar em um outro estágio que gostaríamos de estar, e por uma série de fatores que todos os senhores acompanham nas mídias, nós, infelizmente, talvez não estejamos, né, no cenário que nós gostaríamos de estar. Mas a estratégia da vacinação, ela é executada pelos municípios, e a Secretaria de Estado, ela, na medida possível, tenta apoiar e catalisar todos esses processos. O que a gente tem feito agora, e é uma das estratégias que a gente tem feito, é que com a decisão bastante, digamos assim, bastante feliz, que foi tomada na CIT semana passada, que é de poder evoluir para os grupos por faixa etária, e não... Claro, tem sido todos os grupos prioritários do PNI, não deixando eles de lado, mas a gente consegue evoluir com uma cobertura vacinal bastante grande. Então, o que a gente tem pedido agora para os municípios, é que ampliem a sua estrutura de vacinação, ou seja, de locais de vacinação, facilitando aí o acesso da população, e nós certamente teremos uma melhor cobertura. Antes, com os grupos prioritários, era um quantitativo menor da população, então, até se tinha uma cobertura. Agora, nós precisamos melhorar ainda essa cobertura, e vacinar cada vez mais. Sem sombra de dúvida, essa é a melhor estratégia, frente a todas as outras, que são a assistência, seja na atenção primária, ou na atenção hospitalar, seja também em todas as retrovações que nós estamos fazendo. Mas eu vou passar a palavra para o nosso superintendente de vigilância de saúde, o Dr. Eduardo Macari, e ele fará uma fala bastante técnica, trazendo aí dados epidemiológicos, trazendo dados da campanha de vacinação em todo o estado catarinense, e em específico aqui para a nossa capital do estado de Santa Catarina. Então, dessa forma, presidente Leandro Dussareto, eu gostaria de parabenizar ao parlamento catarinense e ao legislativo do município de Florianópolis por essa iniciativa. Realmente, é com esse tipo de ação aqui que a gente consegue construir. O enfrentamento da pandemia do coronavírus, ele é da sociedade. Todos nós, enquanto catarinenses, precisamos fazer a nossa parte, enquanto instituições das mais diversas áreas da sociedade, precisamos fazer a nossa parte. Então, eu desejo aí uma boa audiência pública e já peço desculpas, né, que na sequência eu terei que me ausentar aqui. Então, uma boa audiência pública a todos vocês. Doutor Eduardo, por favor, eu peço que o senhor traga as informações para nós. Obrigado, doutor Alexandre. Pode falar, doutor Eduardo, um prazer também tê-lo novamente em uma das nossas reuniões aqui. Bom dia, deputado Sareta. Bom dia, secretário. E a todos os presentes na reunião. Parabenizar pela iniciativa. Acho que é sempre bom nós divulgarmos informações corretas, científicas, e também dar uma apreciação de contas de como está o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde nessa tão importante área, que é a área de vigilância em saúde. Nós estamos avançando na campanha de vacinação contra a Covid, principalmente com essa semana, quando nós implementamos a vacinação por faixas etárias, com dois principais objetivos. O primeiro, lógico, é vacinar toda a população catarinense acima de 18 anos de idade com a primeira dose até o dia 23 de outubro. Mas um objetivo secundário é que nós tenhamos a população acima de 45 anos disponível e a vacinação agora, nesses próximos meses de junho e julho, antes mesmo do início do inverno, que tradicionalmente é aquela estação que ocorre em maior número de casos de doenças respiratórias. E para isso, através dessa mudança da permissão de vacinação por faixas etárias, a gente consegue eliminar uma série de barreiras que eram do ponto de vista burocrático, mas também do ponto de vista da própria dinâmica da vacinação, que dificultavam um pouco a velocidade da vacinação, que é a comprovação do status das pessoas, tanto por meio das pessoas portadoras de comorbidade, como também das pessoas que são de determinados grupos prioritários que fizeram parte da campanha de vacinação, que fazem parte da campanha de vacinação, que necessitam de comprovações, documentos, e isso a gente elimina esse ponto e que fornece a vacinação prioritariamente para as pessoas por faixa etária, que a única forma de comprovação seria apenas a carteira de identidade, comprovando que ela tem a qualidade. Isso facilita muito o trabalho da ponta, o trabalho das equipes de vacinação no avanço. Isso somado à maior disponibilidade de vacinas. Nós estamos recebendo essa semana, nas semanas anteriores, nas próximas semanas, uma quantidade de vacinas suficiente para dar essa acelerada na campanha de vacinação. Nós temos essa previsão de vacinar pessoas até 45 anos, até a metade do mês de julho, o que nos garante bastante segurança, e nós temos um estoque de insumos, tanto insumos de agulhas e seringas. Para as diferentes vacinas, seringas de 1 ml, seringas de 3 ml, numa quantidade adequada, se nós compararmos com outros estados, nós estamos, até certo ponto, privilegiados, porque nós antecipamos essas compras e antevendo uma situação de desabastecimento do mercado internacional. E essa, se a gente comparar outros estados, estão com maior dificuldade do que nós. E além de contarmos com a entrega de insumos feitos pelo Ministério da Saúde, por meio das aquisições internacionais. Então, é uma situação que não preocupa, nesse momento, por conta dessa disponibilidade e também do envio de seringas por parte do Ministério da Saúde. Considero que é fundamental tudo que foi colocado em relação à educação dos profissionais, até mesmo da população, a questão da comunicação é um problema sério. Nós estamos enfrentando uma pandemia, no meio de uma pandemia de fake news, de contra-informação, de pessoas que utilizam redes sociais para disseminar informações incorretas. Isso tem, inclusive, afetado boa parte dos profissionais de saúde, inclusive os profissionais prescritores, que estão insistindo em fazer das prescrições médicas, muitas vezes, prescrições com determinado tipo de vacina sem nenhum tipo de fundamento. Por exemplo, existem profissionais que indicam que determinado tipo de vacina para aquele paciente com determinado tipo de doença e que a gente não encontra nenhum tipo de respaldo na literatura. Por exemplo, as doenças autoimunes. Nós estamos recebendo várias informações dos municípios e que as pessoas com doenças autoimunes, com doenças determinados tipos de agravos, estão recebendo receitas médicas dizendo vacine com a vacina X, o que não tem respaldo na literatura. O único respaldo que a gente tem é que as gestantes não podem ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca Fiocruz por uma questão de precaução por causa de um evento que está sendo investigado que foi temporalmente associado à vacinação. Mas, por conta disso, é que tem ocorrido esses sommeliers de vacina, pessoas que preferem tomar a vacina A, B e C e que isso atrapalha a velocidade da vacinação. Imagina, a pessoa fica numa fila para tomar a vacina e chega lá e descobre que não é aquela vacina que ela gostaria. Ah, não, então volta semana que vem. quando chegar a vacina e isso atrapalha muito o andamento da vacina, atrapalha e não tem nenhum fundamento. A vacina Blu é aquela disponível pronta para ser aplicada com duas doses e em relação à questão das duas doses, nós tivemos um avanço muito grande da vacinação da AstraZeneca que tem 12 semanas de intervalo e nós acreditamos que nas próximas semanas várias doses serão aplicadas como D2 e esse movimento de trazer as pessoas de volta para fazer a segunda dose é fundamental e o que eu acredito que vai diminuir muito o número entre primeiras doses e segundas doses e ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando para que todo o estado de Santa Catarina aplique a vacina dentro com a mesma velocidade e para isso nós consideramos fundamental a tomada de decisão que foi feita para ampliação dos grupos etários mas principalmente por conta do trabalho e do empenho que tem sido feito pelos municípios que aí é importante salientar que a vacinação ocorre nos municípios pelos profissionais de saúde que estão lá sábado e domingo feriado profissionais de diversas áreas vacinando informando e cabe muito bem a população a respeitar a guardar o seu momento certo de tomar a vacina e tomar a vacina acho que isso é importante além de não disseminar fake news e por fim em relação a terceira onda nós temos nós estamos monitorando toda a situação epidemiológica do estado nós temos 13 regiões com nível gravíssimo a ocupação hospitalar é ainda muito grande em termos de leitos de UTI os números estão estáveis com uma tendência de elevação nas últimas semanas então não basta eu acho acreditamos piamente que a vacina ela tem um papel fundamental como os dados já demonstram e não somente dados de pesquisa mas os nossos dados nós temos visto uma redução muito grande do número de casos em idosos e ao mesmo tempo um aumento no número de casos em pessoas de 45 50 anos justamente porque essa é o público que a gente quer acelerar agora o mais rápido possível e além da vacina é fundamental a manutenção das ações de prevenção do uso da máscara como medida complementar e fundamental para o enfrentamento da pandemia o distanciamento evitar aglomerações e a questão da higiene da tosse e a limpeza os ambientes arejados são fundamentais e com isso com a conjunção de diferentes medidas nós conseguimos avançar e enfrentar definitivamente a pandemia agradeço do deputado e fica à disposição para outras questões Obrigado doutor Eduardo Macario também sempre disponível nas nossas reuniões sempre prestativo obrigado pela sua contribuição vou passar agora à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis em seguida eu já já anuncio já escrevi no chat aí quem desejar fazer alguma intervenção por gentileza pudesse escrever aí no chat para mim fazer a anotação aqui eu passo então representando o Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis o doutor Carlos Alberto Justo da Silva está a Sandra Regina Costa que é coordenadora da vacina de covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde então eu queria ouvir a Sandra nesse momento por gentileza no máximo até as cinco minutos Bom dia a todos e a todas eu cumprimento então o nosso deputado Neody Sareta obrigada pelo convite cumprimentando também o nosso vereador aqui da capital Renato da Comissão de Saúde e a vereadora Carla que organizaram esta audiência gostaria de em seguida com todo o respeito fazer meus cumprimentos de coração à Universidade Federal de Santa Catarina aqui representada por vários docentes mas não só trazer a questão da parceria de uma universidade extremamente conceituada mas também de colocar outras parcerias importantes que tivemos nessa caminhada como o nosso primeiro centro de vacinação lá no SEAD UFSC agradecer publicamente ao professor Luciano e ao professor Áureo também o centro de eventos da UFSC como um parceiro na tentativa da retirada de aglomeração no centro de saúde porque como muito bem foi colocado aqui a gente tem uma capacidade sim instalada em Florianópolis de 40 unidades de saúde que poderiam estar realizando essa vacinação mas optamos por formação de centros de vacinação no intuito de não gerar aglomeração dentro das nossas unidades que já estariam no momento que agora tem uma queda de tendência mas no momento de muito atendimento do sintomático respiratório queria também fazer um cumprimento ao Estado na figura do Eduardo Macario aqui representando o secretário adjunto que não pôde continuar e também da Gerusa que representa o nosso conselho municipal tão importante nas ações que a gente tem tido eu sou Sandra Regina da Costa enfermeira atualmente coordenando o plano de vacinação covid no município de Florianópolis e também hoje atuando como conselheira no Corém de Santa Catarina eu acho que as falas foram bastante contempladas o professor Paraná gostaria muito de estar aqui infelizmente ele foi chamado para uma reunião de urgência com o prefeito e pediu para mim representar eu acho que já foi dito aqui bastante coisas então a gente não vou ser repetitiva nessas falas mas falando um pouquinho de Florianópolis eu acho que a gente traz algumas coisas aí seguindo o mesmo plano federal e também o plano estadual de imunização que é muito do que o Macario muito bem coloca aqui eu acho que em vacinando os grupos prioritários e já observando como a professora Denise coloca uma baixa na taxa de internação do agravamento da doença e também da mortalidade o que é importante a gente marcar aqui né a gente não está em busca somente de uma proteção individual mas sim de uma proteção de rebanho para a nossa população e diminuindo o risco de mortalidade e de gravidade dessa doença né então acho que isso é bastante importante feito isso eu acho que essa iniciativa né esse estudo de se descer população por faixa etária é o que vai nos dar agora uma aceleração no processo de vacinação se tivermos as vacinas no quantitativo necessário porque o Macario também coloca hoje quem interna no nosso estado é a população de 40 anos de 45 anos de 50 anos hígida né então tirando isso eu acho que o avanço dessa forma ele vai nos dar o que a gente está procurando que os estudos já mostram que aconteceu em Serrano se tivermos 75% da população vacinada poderemos considerar uma cidade imunizada digamos assim e alinhado isso também os nossos olhos se voltam muito para uma questão que é o que a Carla traz ali no início que não adianta nós estarmos vacinados nós precisamos estar imunizados e o que vai nos dar a imunidade é a segunda dose de vacina e para termos a segunda dose de vacina sim é necessário que façamos busca ativa que nos aprimoramos disso que tenhamos uma comunicação efetiva nesse sentido para que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose obviamente em algum momento todos nós fomos surpreendidos com essa pandemia e aprendemos todos os dias com ela e em relação a vacina também é bastante importante a gente colocar para a população uma situação que já foi trazida aqui é que não é para ser somelha de vacina enquanto a gente está esperando a chegada de uma vacina podemos adoecer e podemos transmitir então as vacinas são boas são vacinas duas delas com parceria brasileira na área de tecnologia então incentivo a pesquisa no nosso país a importância disso e colocando isso de que sim eventos adversos a gente vai ter e por isso eles precisam ser analisados e quando a gente vacina milhões de pessoas os eventos raros vão aparecer e que não é isso que depõe contra as vacinas então a gente já vem no movimento isso acontece com outras vacinas a própria vacina da gripe e influência tem uma baixa cobertura vacinal e hoje os municípios do Brasil se debatem com isso porque nós não estamos só vacinando contra a covid-19 aliado a isso estamos vacinando um grande quantitativo da nossa população também com a vacina contra a influência então é um desafio para a gente mas é um desafio que eu acho que justamente essa audiência pública promove para que com diferentes parceiros a gente possa crescer e poder ver soluções mais específicas e com maiores evidências para que a gente pode realmente atuar e o Macario traz também uma questão que eu trago aqui como município que é a operacionalização a vacina no braço como o nosso deputado no início falou ela se dá nos municípios então que essa equipe técnica tenha que estar preparada para isso porque realmente as vacinas são diferentes e eu acho que o professor Oscar trouxe ali a questão da Pfizer que já precisa de uma seringa de baixo volume morto que precisa de uma técnica diferente que precisa de um olhar mas que a gente aplique a vacina com segurança não adianta a gente ter uma velocidade de aplicação de vacina aonde a gente está dando água para o nosso usuário então a gente precisa estar com isso e aí terminando uma questão importante que eu queria colocar que também foi falado aqui é que sim a gente teve altas coberturas na população idosa e quando a gente começa a descer as faixas etárias a gente já não tem mais essa cobertura vacinal importante que a gente precisa chegar então é importante que a população saiba que sim a vacina é um grande aliado não só eu acho que a vigilância epidemiológica nos termos de investigação da vigilância dos dados ela é importante que a gente faça esse arrapeamento acho que temos a importância dos testes também então não é só a vacina mas a vacina sim é um instrumento importante para a gente dar uma virada no que de tão trágico trouxe a epidemia para nós Ok muito obrigado Sandra pela sua manifestação também Sandra Regina Costa agora abrindo também para os demais debatedores eu peço apenas que fiquemos no máximo nos minutos eu passo a palavra inicialmente ao doutor Vicente Caropreso deputado nosso vice-presidente da Comissão de Saúde da Alesc e em seguida ao professor Antônio Fernando Boing com a palavra o deputado Vicente Caropreso Senhor deputado presidente da Comissão de Saúde da Alesc o companheiro Renato da Farmácia também presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Florianópolis queria saudar os demais participantes tanto da UFSC onde eu me formei as pessoas que representam a Secretaria Municipal de Saúde e tanto estadual quanto municipal enfim lideranças eu acho que está sendo muito salutar esse espaço para troca de impressões mas o que foi mais mais incisivo que todos falaram não teve ninguém que não falou a respeito disso foi a questão a questão de desinformação em relação às vacinas e as vacinas a importância das vacinas nós temos aí e até eu faria uma pergunta para alguém da UFSC talvez o doutor Romero para lhe perguntar assim as autoridades de pesquisa aqui representadas pela UFSC estão convencidas de que o Brasil e Santa Catarina estão com capacidade à altura para enfrentar esse desafio da pandemia que alternativas nós encontramos até agora fora a cópia o envasamento das IFAS e a importação direta da vacina da Pfizer IFAS para duas vacinas para a Fiocruz e para a vacina do Butantan a da Fiocruz parece que houve transferência realmente de tecnologia a do Butantan está desenvolvendo agora uma outra vacina tudo isso corre em grau lento eu não diria conta gotas porque o número é expressivo mas quando você vê o volume de população já vacinada aqui no estado de Santa Catarina é muito pequeno daquilo que deveria estar e o vírus continua circulando fazendo trazendo novidades dificuldades inclusive das vacinas existentes delas serem eficientes ou mais eficientes que a gente possa pensar tem vacina aí que a gente tem uma expectativa muito abaixo de outras uma parece que é de 80% outra de 90% outra é de 50% dependendo a visão que se possa olhar e se avaliar pode ser de 70% ou de 80% e também essa pergunta para a Secretaria de Saúde para eles me dizerem o porquê o estado tendo uma lei autorizativa para a compra de vacinas e com recursos apropriados para a compra dessas vacinas porque isso não aconteceu e agora que está sendo liberada a vacina Stutnik que antes era proibida e até hoje nós não temos uma uma resposta definitiva da Anvisa mas parece que a Anvisa agora liberou o que aconteceu na realidade nesses cinco meses em que a FECAM Federação Catarinense Municípios ela definiu pela compra teve o presidente esteve até em Moscou seu presidente da comissão Sareta Cleiton Carlos Pereira esteve em Moscou negociando então seria um insumo uma grande quantidade de vacinas que poderiam ter sido aplicadas aqui reduzido ainda mais a nossa população de uma maneira mais massiva é o que a gente esperaria eu não sei eu não tenho capacidade técnica de definir qual que é melhor qual que não qual que não é mas o fato é que qualquer vacina é importante qualquer vacina é importante para a gente sair dessa dificuldade que nós temos e dificuldades às vezes perversas como disse o Macario e outros que também comentaram de uma contra informação maléfica maligna engendrada né quer dizer parece que é tudo uma coisa só de fazer com que não se dê tanta importância para a doença né e pelo número de óbitos então isso tudo me me causa uma espécie muito grande e eu queria assim se possível senhor presidente que alguém da USP me falasse a respeito qual é se eles estão convencidos realmente que a comunidade científica nacional ela pode dar resposta agora não vou dizer em 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 tempo grande isso também não interessa como é que eles veem agora a nossa produção independente se é envasado aqui se não é ou principalmente se é produzido se houve realmente transferência de de tecnologia Obrigado deputado Vicente os dois próximos inscritos são da UFSC se eles contemplarem a resposta se não depois nós vamos ao doutor Oscar e também mais tarde a secretaria para a gente poder tornar a reunião dinâmica está escrito justamente o professor Antônio Fernando Boing que é epidemiologista docente do departamento de saúde pública da UFSC e membro do observatório Covid-19 Brasil com a palavra doutor Antônio Fernando Boing Bom dia em primeiro lugar os parabenizo pela iniciativa deputado Neody vereadora Carla parabéns é muito importante reunir diferentes vozes com diferentes expertises para debatermos um tema tão urgente como é esse para a sociedade de Florianópolis e sociedade catarinense de maneira geral ao cumprimentar a todos e a todas eu gostaria de expressar a nossa preocupação com o cenário atual e cenário futuro ao mesmo tempo que a gente coloca grande peso na vacinação e nós estamos muito confiantes e que vamos ganhar uma atração importante na vacinação agora nas próximas semanas e meses com entregas provavelmente substantivas de doses isso não é garantia de que a gente tenha um controle adequado da epidemia e isso acho que precisa ficar bastante claro o Brasil de maneira geral e Santa Catarina em particular tem optado por permitir de certa forma a circulação do vírus e optado politicamente em fazer a gestão das consequências isso é o que nos leva a uma grande preocupação do cenário para as próximas semanas como já tem indicação de agudização de recrudescimento da epidemia aqui no território catarinense nós enquanto Estado fomos exemplo lá em abril do ano passado março, abril até início de maio pela forma como combatemos a epidemia depois disso fomos relaxando e passamos a apostar em testagem acho que um grande discurso do meio do ano passado foi vamos fazer muita testagem inspirado em exemplos como da Nova Zelândia Austrália como da Coreia do Sul que conseguiria dar conta da epidemia com testagem bom, o que acontece é que Santa Catarina tem em torno de 150 testes a cada mil habitantes testes PCR de antígeno enquanto isso a gente pega Alemanha com 720 Chile com 750 Rússia com 630 então a gente tem uma baixa testagem mesmo apostando nessa estratégia e a taxa de positividade dos testes aqui em Santa Catarina gira em torno de 24% ou seja cada 100 testes que são feitos 24% 24 deles retornam como positivos um sinal de alerta que os países tomam é 5% a gente pega Estados Unidos está com em torno de 3 Espanha 4,5 Itália menos de 3 Nova Zelândia 0,1% de positividade então essa nossa estratégia de alta testagem não tem realmente funcionado por que que não tem funcionado porque a gente tem muitos casos ativos a gente tem o surgimento diário de muitos casos novos e a vigilância epidemiológica não tem equipe não tem estrutura para conseguir fazer o rastreamento desses casos e a identificação dos contatos desses casos você pega Florianópolis por exemplo há algum tempo atrás estava com mil casos novos por dia você pega 10 contatos dessas pessoas nos dias anteriores você vai ter que rastrear diariamente 10 mil pessoas por dia aí amanhã começam mais esse tanto no outro dia mais esse tanto é inviável a vigilância epidemiológica do município conseguir fazer isso e olha que a vigilância epidemiológica de Florianópolis é muito boa a equipe muito boa mas não vai conseguir fazer isso então a gente tem que conseguir reduzir o número de casos para que essa estratégia de isolamento e colocar em quarentena funcione outra questão que se assumiu a partir de então foi de oferta de leitos uma grande preocupação passou a ser leitos o que é excelente a gente tem que ter leito para toda a população mas só agir nesse fator e gerir a consequência disso não me parece ser a melhor decisão sanitária a gente está há mais de 100 dias com o estado colapsado a gente tem mais de 100 dias que tem pessoas esperando o leito de UTI não existe país no mundo que vive com isso 100 dias com gente esperando o leito de UTI isso não é razoável ao mesmo tempo nesse período de março para cá segundo dados do governo do estado a letalidade está três vezes maior de março para cá a letalidade da doença nesse mesmo período de colapso de UTI e a gente normalizou a gente espera chegar ao boletim do final do dia tem 40 tem 50 tem 70 pessoas esperando o leito de UTI não são números a gente não pode normalizar isso daí o país considera 75 80% de lotação de UTI já acende o sinal vermelho aqui a gente está colapsado há 100 dias é bastante preocupante isso digo isso também porque o efeito da vacinação demanda tempo Israel fez lockdown durante vacinação o Reino Unido está com 60% da população com ao menos uma dose aplicada e eles agora estão vendo na última semana aumento da hospitalização lá na última semana aumentou em 20% em relação à semana anterior às hospitalizações no Reino Unido 60% da população com ao menos uma dose então a gente não pode achar que vai dar uma dose de vacina e já vai para alguma 30, 40% e já vai fazer o controle isso não vai acontecer por isso que a gente não pode abrir mão de outras medidas não farmacológicas de controle não adianta esperar as pessoas ficarem doentes e oferecer leito e ainda insuficiente mesmo porque os estudos já têm demonstrado que há um efeito bastante importante de sequela nas pessoas depois a gente vai ter que conviver durante algum tempo com muitas pessoas com sequela tanto física quanto psicológica do fato de ter tido Covid e a gente tem a entrada de novas variantes a variante delta essa que foi identificada primeiramente na Índia ela tem uma capacidade de transmissão de 50% maior do que foi aquela variante identificada primeiro lá no Reino Unido 50% maior o Anthony Fauci lá nos Estados Unidos já está correndo agora para evitar que essa variante delta assuma a preponderância de circulação nos Estados Unidos hoje é 6% lá que ela circula essa variante no Reino Unido já é 60% e o Reino Unido está enfrentando adversidades muito grandes uma dose só mesmo da Pfizer e da AstraZeneca não são suficientes contra essa variante delta aí a gente não tem vigilância e controle adequado aqui tanto de território de divisa quanto de fronteira para barrar essa entrada a gente não vai conseguir barrar mas pelo menos para minimizar ou postergar um pouco para a gente ter uma cobertura vacinal maior então a gente vai ter possivelmente a delta aqui e que essas vacinas com uma dose não conseguem mesmo com duas doses a AstraZeneca tem uma efetividade de 60% e a Pfizer 80% então assim a gente deixar circular o vírus esperando para oferecer leito e esperando para ter vacina significa um criadouro de novas variantes e isso é muito preocupante para a gente e todo esse esforço de meses e meses criando vacina pode ir por água baixa um outro ponto já indo para a conclusão é que também a gente fez uma abertura de escola bastante preocupantes e isso como legado isso aí tem que ficar algum legado para a gente isso tudo que a gente está passando dados da diretoria de administração e finanças do governo do estado mostram que não houve qualquer investimento em reforma em escola estadual no último ano por conta da covid-19 zero assim a gente teve um ano poderia ter a gente tem que pensar em construir salas eventualmente com mais mais porta com mais janela não houve investimento em monitoramento do CO2 em sala de aula em fazer ventilação forçada em sala de aula em fazer filtragem de alta eficiência com filtros repo em sala de aula então a gente poderia aproveitar esse momento até mesmo para fazer o combate a vírus que são importantes como o cometimento que causam doenças respiratórias para o futuro que não sejam de Sars-CoV-2 mas outras também a gente poderia melhorar ok muito obrigado muito obrigado professor obrigado quero registrar também tem a manifestação da Gerusa Machado que é secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde que fala que é muito importante as pessoas envolvidas serem amplamente esclarecidas combater as fake news é preciso que o Estado faça campanha forte no sentido de passar informações verídicas fica portanto registrado também então como fala da Gerusa Machado secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde passe agora passo agora a palavra por três minutos eu vou pedir a gentileza para tentar ficar nos três minutos a Denise Elvira Pires de Pires professora titular de enfermagem da UFSC bom dia novamente continuando eu compartilho das preocupações que foram colocadas aqui até agora e é importante a gente ter reafirmar que em saúde nada é simples ele é um fenômeno sempre complexo e multifacetado então não é uma ação sozinha que vai dar conta mas também não é o caos de que não tem solução e aí eu queria um pouco responder o que o deputado tinha perguntado sobre se nós temos condições nós enquanto sociedade enquanto universidade enquanto universidade enquanto cientistas enquanto estrutura para poder dar conta desse problema do que nós estamos vivenciando hoje eu estou convencida pelo que a gente já sabe desde o final de 2019 todo ano de 2020 até agora de que o problema não é da ciência a ciência deu respostas e rápido nós conseguimos ter medidas efetivas entender fazer sequenciamento do vírus saber o que que estava circulando quais os problemas que eles causavam nas pessoas e ter a medida efetiva das vacinas além de todas as medidas com certezas de cuidado pessoal de distanciamento uso de máscara e higiene das vacinas então a ciência disse e era o caminho certo nenhuma das outras iniciativas de aventura elas conseguiram resolver o problema ou pelo menos minimizá-lo então outro não é um problema também esse que nós estamos vivendo da pandemia de capacidade técnica então nós temos a expertise enquanto política nacional de saúde política o plano nacional de imunização ele está formulado e ele é estruturado desde os anos 70 de meados dos anos 70 até hoje com reconhecimento internacional e temos capacidade instalada pós sistema único de saúde investimento então no SUS e na estrutura da atenção básica para poder atender sem um grande investimento da população de recursos financeiros para poder efetivar as medidas no caso terapêuticas aí de vacinação é terapêutico preventivo o grande problema nosso é político nós temos um discurso formal das autoridades especialmente do governo federal nós temos um discurso formal de que vai fazer esses cuidados em relação à população e à vacinação mas as medidas a prática efetiva é outra de que está buscando uma imunidade pela atuação do vírus que é aquela chamada imunidade de rebanho pela atuação do vírus e com isso nós estamos além de estar chegando nos 500 mil meio milhão de mortos pela pandemia nós estamos fazendo um desserviço para o planeta porque na medida que nós temos uma circulação tão grande de vírus matando pessoas não estamos matando só brasileiros porque nós estamos fazendo esse celeiro para a criação de variantes e que vai matar a população do planeta porque hoje nós não somos Santa Catarina e Florianópolis e Brasil nós somos o planeta é uma lógica de circulação que rapidamente as variantes estão aí no mundo então aí eu queria só colocar algumas perguntas questões que eu acho que eu como é que a gente vai para frente que eu acho que o papel da liderança como eu tinha colocado antes de antever problemas e de planejar então o que vamos pensar que medidas a gente pode ter para garantir que nós tenhamos vacinas daqui para frente todos já falaram estamos chegando o inverno estamos nessas condições como é que a gente pode fazer medidas legislativas de proteção para o Estado poder adquirir se for o caso já temos tanto do o deputado Neodissaneta de iniciativa dele tem uma aprovação de lei que pode ter a compra de vacinas e de insumos tem também a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao país a minha pergunta é olhando os dados de percentual de vacinação e acompanhando ao longo do tempo uma das coisas que me incomodou muito é que Santa Catarina sempre nós estávamos com número percentual de vacinação em relação aos estados vizinhos ao Rio Grande do Sul ou Paraná ou Rio e São Paulo agora a gente melhorou nos últimos tempos um pouco e às vezes estamos junto com o Paraná ou um pouquinho antes eu fui olhar mas qual a justificativa se nós temos condições se nós temos capacidade técnica eu conheço o trabalho da Sandra minha colega que coordena e que tem toda a expertise e competência mas é importante que tenha decisão política ela não pode fabricar vacina para que isso aconteça então nós temos que ver as iniciativas políticas para conseguir vacina e se nós estamos nos antevendo por que elas têm que chegar essa é uma das coisas e por que que nós estamos sempre vacinando menos que os outros estados da região sul terminando concluindo e outra coisa que eu queria perguntar e sugerir por que que a gente não entra numa enquanto estado como município iniciativas de pesquisa com vacinação em toda a população em determinados segmentos ou municípios que com isso a gente poderia acompanhar o comportamento das vacinas e dos efeitos colaterais e ao mesmo tempo a gente está contribuindo não é uma iniciativa egoísta é contribuindo para a ciência e contribuindo para a imunização de todo mundo que cada pessoa vacinada é significa uma proteção coletiva obrigado 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 professora Denise passa a palavra ao René o René que é presidente do Sintrazen com a palavra o René Marcos Munaro presidente do Sintrazen e depois o Luiz Carlos Vieira representante do Sint bom dia deputado Neodir Sareta e todas as autoridades presentes parabenizar pela iniciativa esse momento quando a gente fala em discutir a pandemia eu acho que a gente precisa abordar o tema na complexidade que ele tem como disse a professora da UFSC apresentando um conjunto de soluções para que a gente resolva o problema mas infelizmente o que a gente tem visto do ponto de vista político de todos os governos todos eles em que pese as equipes técnicas e o seu esforço do ponto de vista científico e técnico para implementar o controle da pandemia nós temos visto falta de primeiro investimento numa política global quando a gente fala em política global para enfrentar a pandemia a gente precisa sim ter vacina e aí o governo federal negou e atrasou a compra da vacina e aliás o governo Bolsonaro que começou a campanha para destruir dentro da população a imagem da vacina porque ele mesmo dizia que não tinha que vacinar que vacina coronar com apelido para algumas das vacinas em Florianópolis a gente tem uma aceleração desse processo a gente precisa compreender que esse processo ele tem que estar associado a uma política de testagem e rastreio e isso não vale só para Florianópolis e os números não são bons Florianópolis testa pouco nós temos infelizmente somente 16.945 testes PCR porque aí não é qualquer teste também a gente precisa discutir a qualidade do teste o tempo de resposta desse teste hoje em Florianópolis que é o número que eu conheço e posso afirmar aqui é de 9,6 dias para um resultado tempo de espera médio ou seja enquanto a gente não conseguir uma imunização do ponto de vista coletivo com a segunda dose e mesmo com a imunização de segunda dose nós precisamos investir em políticas de testagem rastreio e isolamento social e quando a gente fala em testagem rastreio e isolamento social além de ter teste disponível no ponto de vista do controle da pandemia ter vacina a gente precisa garantir que as pessoas possam fazer isolamento social porque é muito confortável para aquele trabalhador ou trabalhadora que tem estabilidade no emprego quando é afastado do seu local de trabalho ter o isolamento social preservado no seu direito agora muitos trabalhadores e essa é a realidade que a gente tem visto não conseguem porque precisam omitir ou esconder mascarar sintomas pelo medo da demissão muitos não tem condições inclusive habitacionais para fazer esse isolamento social de maneira adequada e a gente precisa discutir sim o auxílio emergencial além das questões sanitárias porque quando a gente discute saúde eu sou trabalhador da Secretaria de Saúde e eu sempre defendi que a saúde e acredito que muitos que estão aqui a grande maioria para não dizer todos porque não conheço todos defendem um conceito de saúde que compreende todas as relações econômicas sociais culturais no processo saúde doença então dentro dessa determinação social a gente precisa discutir e acho que a Comissão de Saúde precisa também se ater sobre esse problema que está colocado existe uma outra dificuldade que está instalada dentro do sistema que é a sobrecarga e o esgotamento dos trabalhadores da área da saúde nós estamos há mais de um ano fazendo o enfrentamento dessa pandemia primeiro com as medidas científicas que existiam agora com o processo de imunização e não há como negar que os nossos trabalhadores estão esgotados estão mal remunerados sobrecarregados e isso pesa sobre o colapso do sistema de saúde a gente precisa discutir isso como foi dito também aqui já nessa audiência existe um setor da população que ao invés de se dirigir ao governador Moisés cobrando vacina celeridade ao prefeito Jean Loureiro ao governador Bolsonaro acaba descontando no trabalhador que está ali na ponta que às vezes está virando plantão 24 horas para poder fazer o atendimento para garantir acesso e aí uma das coisas que a gente precisa discutir é como que está a situação da atenção primária em Santa Catarina porque uma das formas da gente poder atuar de maneira eficaz no controle da pandemia é o fortalecimento da rede de atenção primária em saúde e como já foi dito aqui é importante ter leito é importante ter leito nós precisamos ampliar essa capacidade aliás não é nada confortável nem em Florianópolis nós estamos com 91% da capacidade de leito hospitalar adulto instalada hoje ocupada e a gente precisa compreender que sem um fortalecimento da atenção primária para que a gente possa de fato ter ações preventivas comunicativas e de educação e saúde inclusive para poder fazer a discussão da importância da vacinação que comece e tem um papel ali os agentes comunitários de saúde enfim toda a equipe multiprofissional que está ali colocada na sua população distrita para poder fazer a buscativa e a gente falar a gente falar em buscativa hoje eu sei que a Sandra está aqui ela é uma trabalhadora muito competente mas eu queria que a secretaria pudesse ela não é contra isso mas qual é o quantitativo de recurso humano que a gente tem hoje na saúde para garantir atendimento na atenção primária porque existem os outros acometimentos que precisam ser tratados a vacinação e ainda a equipe para fazer buscativa ok para concluir para concluir então dizer que a gente precisa sim acelerar o processo de vacinação mas a gente precisa reforçar as equipes com chamamento de trabalhadores para que a gente diminua a sobrecarga e de fato possa implementar as políticas e cobrar dos governos que priorizem o enfrentamento à pandemia em todos os seus aspectos econômicos sanitários e sociais era isso obrigado muito obrigado presidente René do Sintrazen registro a presença também nessa reunião da Maria Aparecida de Souza Reis que é do Conselho Regional de Serviço Social e ela faz uma manifestação por escrito que é importante unir forças para enfrentar a pandemia ela está atingindo a população de várias formas para além da saúde necessárias políticas públicas medidas amplamente divulgadas fica portanto o registro e conclui dizendo vacina para todos e todas muito obrigado Maria Aparecida registro também a presença do Jorge dos Passos Correia presidente do Conselho Estadual de Saúde Fabrício de Souza Neves diretor do Centro de Saúde e Ciências da Saúde da UFSC a professora Josimari do Departamento de Saúde Pública da UFSC bem João Cabalquini vereador e membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Florianópolis Jason Stein presidente do Sindicato de Saúde de Florianópolis Dalmo Menezes vereador membro da Comissão de Saúde de Florianópolis além dos que todos já foram mencionados que falaram e ainda passo estamos indo para a parte final mas passo ainda para o Luiz Carlos Vieira que é representante do Sint Estadual e depois ainda temos aí alguns encaminhamentos finais Luiz Carlos Vieira com a palavra Bom dia a todos e todas quero saudar aqui o deputado Neudir Sareta e cumprimento então todos os deputados presentes cumprimento a nossa vereadora Carla Aires e quero agradecer pela iniciativa e pela oportunidade também de nos manifestar saldo aqui a todos os trabalhadores profissionais da saúde aqueles que estão contribuindo aqui nessa audiência pública muito importante porque vacinação é salvar vidas e nós os trabalhadores de educação da rede pública estadual de Santa Catarina desde o início da pandemia nos colocamos nessa disposição de que a vida vem em primeiro lugar e nós sempre defendemos não só aqui mas junto com a nossa confederação a CNTE confederação nacional dos trabalhadores de educação em todo o Brasil a vacinação para todos e todas é óbvio e notório que nós também fizemos o debate estamos fazendo o debate para a vacinação dos trabalhadores de educação e por isso vários estados e municípios também implementaram a vacinação a esses profissionais a esses trabalhadores porque a sociedade estava está cobrando juntamente com os governos o retorno às aulas presenciais e nós somos contrários ao retorno às aulas presenciais em pandemia essa sempre foi a nossa posição porque nós entendemos e com vários dados científicos que as escolas elas apesar da contaminação e dos surtos não ocorrerem de forma gradativa e dentro dessas desses ambientes mas elas são vetores e transmitem para as demais para toda a comunidade de forma geral e por isso não só a proteção dos trabalhadores de educação mas a proteção também dos estudantes e da comunidade nós sempre tivemos e apoiamos as iniciativas que puderam conter a disseminação do vírus portanto participamos de várias questões para discutir a volta segura às aulas e aqui em Santa Catarina nós discutimos junto com várias entidades o plano de contingência e quero salientar que esse plano de contingência aqui em Santa Catarina muitas em muitas unidades escolares da rede estadual foi feita apenas e ficou só no papel porque como aqui já foi mencionado aquilo que nós discutimos para que tivesse no plano não foi cumprido pelos governos nem pelo estadual e muitas municípios que as variáveis estão aí na alimentação escolar no transporte e na própria ambiente escolar que não foram feitas reformas nenhuma como já mencionado aqui não foram feitas reformas em várias houve denúncias em várias unidades escolares que não tinha tapete imunizante não tinha álcool gel e tivemos aí ultimamente denúncias inclusive de máscaras que não serviam para proteger nada e ainda discute-se a questão da proteção sabemos que a vacinação está ocorrendo com os profissionais de educação e nós estamos aí atentos e cobrando e fiscalizando essa vacinação agora só com a primeira dose como mencionado também aqui não vai resolver nós precisamos da segunda dose precisamos da segunda dose para garantir essa imunização e cobrar para toda a população porque nós enquanto trabalhadores de educação estamos preocupados sim com o processo pedagógico é verdade mas a saúde ela vem em primeiro lugar e também queremos discutir essa questão da testagem monitoramento acompanhamento e que continue essa proteção cobrando a proteção o uso de máscara enfim todos os equipamentos de proteção e segurança porque não é só com isso que a gente vai conseguir segurar essas variantes que está colocado aí e bem abordada pelos profissionais agradeço o espaço estamos à disposição muito obrigado obrigado Luiz Carlos Silva do Cint quero registrar ainda a presença também da vereadora Priscila Fernandes vice-presidente da comissão de saúde da câmara de vereadores professor Oscar eu acho que ainda um complementozinho ficou daquela pergunta do deputado caro preso o senhor pediu a palavra vamos tentar aí em um minuto fazer essa resposta pois então vou tentar o mais rápido possível apesar de que eu não sei se ele vai me ouvir depois ouve a gravação ele está ouvindo sim está alugado então eu queria lhes dizer que às vezes vocês olham para o exterior e desconsideram o seu próprio país o Brasil tem uma capacidade fantástica não só de distribuir as vacinas dos outros a partir do programa nacional de imunização quanto teria uma capacidade fantástica de fazer as nossas vacinas eu sou espanhol mas eu não cheguei no Brasil da Espanha eu cheguei dos Estados Unidos onde eu fazia adenovírus recombinantes adenovírus recombinantes é a base da vacina da AstraZeneca da Janssen da Sputnik todos eles são feitos desta forma e eu cheguei aqui 20 anos atrás com essa tecnologia mas o Brasil não acreditou completamente nisso eu entrei na Fiocruz em 4 anos na Fiocruz eu consegui transferir o conhecimento suficiente para que agora estejam fabricando a AstraZeneca com a ajuda desse inicial semente que ficou lá mas depois ainda não explodimos com o nosso conhecimento e não aplicamos eles como deveríamos sim só para que vocês vejam a minha última aluna de doutorado está trabalhando na Universidade de Oxford para melhorar a vacina de AstraZeneca um dos meus ex-alunos que estudou depois na Universidade Federal do Rio Grande do Norte trabalha agora na União Química tentando fazer a vacina do Sputnik ser fabricada no Brasil e assim por diante mas não temos a vacina continuamos pegando as ifas da China e da AstraZeneca do estrangeiro então precisamos de um maior impulso eu animo a que falem com o doutor Fabio Zabot Holthausen presidente da FAPESC para que faça investimentos inteligentes para a nossa área para a nossa região nós não podemos estar gastando dinheiro atomizando eles em projetos infinitos que não tem às vezes sentido prático e eu sou muito apoiador da pesquisa básica não me entenda mal mas precisamos também focar nas coisas que nos faltam e vacinas nos faltam então um investimento inteligente seria importante acabei e muito obrigado por me deixar expressar obrigado professor sempre muito oportuno nós temos agora o seguinte como encaminhamento final ainda vou passar a vereadora Carla depois o Eduardo Macario ainda da Secretaria de Saúde tem umas questões pendentes ainda de respostas especialmente a questão de compra de vacinas esse comparativo das vacinas com o Rio Grande do Sul do Paraná e depois deputado Vicente Carubes se for o caso ainda mais alguma observação sua eu apenas nós já tínhamos estabelecido um teto de horário mas vamos tentar mais aqui nos próximos dez minutos fazer o encerramento em função de outras atividades paralelas também vereadora Carla Eduardo Macario primeiro para responder depois de ficar alguma questão pendente Carla vamos ao Eduardo Macario e essas questões que estão ainda pendentes aí também já indo para a sua fala final bom então em relação a pergunta do deputado Caraprezo como ficou a questão da aquisição das vacinas o estado tem um compromisso de adquirir as vacinas tem inclusive recursos e tem a disposição nós fizemos a prospecção com a vacina da Pfizer fizemos agora recentemente a prospecção com a vacina da Butanvac do Butantan e em relação a Sputnik essa iniciativa foi feita pela FECAM então nós estamos aguardando os encaminhamentos que foram feitos pela FECAM dando a eles a prerrogativa de dar a continuação após essa definição nós poderemos entrar para fazer alguma complementação mas por enquanto a negociação está com a FECAM em relação a eficácia da vacina frente a outras variantes como foi colocado pelo professor Boing a gente tem que ter muito cuidado com a informação que passa para a população quando a gente considera que vacinas A ou B tem maior eficácia contra uma determinada variante do que outra eu acho que isso é importante para a ciência até para a gente ter um entendimento mas quando nós fazemos uma comunicação geral a gente acaba contribuindo muito para a questão da escolha da vacinar eu vou tomar a vacina tal porque ela tem uma eficácia maior em relação a uma variante que ainda não está predominante aqui no Brasil e mesmo assim ela tem uma eficácia boa para reduzir casos graves e mortes então reitero é importante que as pessoas tomem as doses da vacina que ficaram disponível e não aquela que tem melhor eficácia e eficiência em relação a uma variante ou outra e a gente precisa ter coberturas vacinais em relação às escolas eu acho que é importante colocar um ponto até da questão eu concordo que todas as estruturas escolares precisam ser revistas a própria o desenho das escolas com a questão da ventilação mas dizer que as escolas são vetores isso eu não concordo as escolas não são vetores isso é fake news as pessoas que são vetores e os ambientes eles precisam ser feitos estruturados para que esse ambiente se torne mais seguro e que as pessoas principalmente os alunos que ficaram afastados por mais de um ano das suas atividades possam retornar a essa atividade que é essencial e que é muito mais seguro ter crianças em escolas seguras do que nas ruas sendo infectadas por covid esse é o posicionamento da Secretaria de Saúde obrigado obrigado doutor Eduardo Macario vereadora Carla Aires obrigado deputado não quero me alongar demais é só porque eu estava olhando o chat do youtube do pessoal que está nos acompanhando ali também acho que é importante registrar e tem algumas pontuações e demandas que inclusive juntamente com a vereadora Pri Fernandes também colocamos aqui na Câmara que tem a ver com a vacinação das lactantes é um debate que tem sido feito no Brasil todo sobre a possibilidade de imunização inclusive dupla né e há uma demanda de que esse grupo também seja incluso na vacinação prioritária existe um debate ali no chat colocado também sobre a reivindicação das doulas como acompanhantes nos espaços hospitalares né existe uma lei estadual que garante a permanência das doulas nesses espaços e elas já foram imunizadas no nosso estado porém ainda sua proibição permanece trago aqui essa reivindicação trazida por quem está nos acompanhando e rapidamente deputado acho que esse espaço carece de alguns encaminhamentos para que os nossos mandatos né possam fazer cobranças e fiscalização a partir do debate tão qualificado que foi colocado queria pontuar aqui cinco elementos que para mim ficou muito evidente na nossa conversa nessa manhã que é a permanente articulação para a compra das vacinas no nosso estado a intensificação da busca ativa por parte dos poderes públicos municipais e estaduais para a segunda dose da vacina e também para as primeiras uma intensificação de campanhas e informação pró-vacina é muito importante também a ampliação dos pontos de vacinação uma vez que agora a gente entra na vacinação de faixa etária os protocolos e monitoramento das barreiras sanitárias testagens e também daqueles e daquelas que estão em monitoramento são alguns pontos que eu anotei aqui importantes para que a gente tenha como encaminhamento e eu ainda fiquei na dúvida sobre a questão do investimento do recurso do estado que há aí essa denúncia do baixo investimento ante a rubrica destinada para a pandemia acho que daí é um tema para os deputados monitorarem a partir da assembleia agradeço mais uma vez oportunidade deputado a comissão de saúde da assembleia a comissão de saúde aqui da câmara e reforço a necessidade de que as casas legislativas articulem ainda mais ações aqui conjuntamente obrigada obrigada obrigado Carla vereadora Carla Aires em seu nome a todos os vereadores e vereadoras da câmara de vereadores a comissão de saúde o seu presidente a vereadora Priscila que está aí que é vice-presidente todos os que contribuíram para esta audiência eu vou ainda passar a palavra ao deputado Vicente Cano Preso mas eu queria reforçar esses pontos de encaminhamento dado pela vereadora Carla Aires a questão da compra das vacinas eu tenho insistido bastante nisso é claro que eu sempre disse que o ideal é que venha via PNI mas o PNI tem demorado demorou-se na compra de vacinas nós já temos que pensar lá no ano que vem em possibilidades talvez de doses de reforço que possa a ciência decidir e fazer contrato agora significa também não cometer o mesmo erro que se foi feito ali atrás de não contratar e de não comprar e agora estamos pagando com vidas esse atraso da imunização a busca ativa é importante sim para a vacinação primeira e segunda dose essas campanhas de divulgação ampliação de pontos de vacinação eu também desde o início fiquei muito bronquiado com essa coisa de pouco ponto falo isso no estado inteiro e muita burocracia tinha que levar três atestados para saber se o cara tem e lá se pode aí o sujeito não sabia se podia ir vacinar ou não vacinava eu fui em municípios abrindo 400 vagas para o dia mas não deu 200 porque as pessoas não sabiam se podiam ir ou não ir eu acho que agora com essa questão da volta por idade passados os grupos prioritários que estão aí em andamento a gente tem que agilizar tem que ampliar pontos de vacinação tem que realmente fazer de tudo para que as vacinas que chegam estejam imediatamente no braço das pessoas eu queria ressaltar foi falado aqui também muitos colocam a culpa às vezes daquele que está lá na ponta vacinando e a exceção de um ou outro caso raríssimo que foram noticiados aí quem está lá na ponta está fazendo o seu serviço a gente tem acompanhado isso quero fazer uma homenagem a todas as pessoas que estão na linha de frente às vezes em sábados em domingos em horário alargados para poder contribuir com a imunização a nossa homenagem a todos esses trabalhadores deputado Vicente Caropres a excelência ainda pediu a palavra lhe passo para uma última observação depois vamos para o encerramento da nossa reunião obrigado pelo espaço também eu quero desejar um excelente um excelente trabalho a todos aqui eu acho que uma disposição muito grande deputado Sareta de a gente encontrar um meio comum de melhorar essa situação toda principalmente o número de vacinados e uma troca de dados cada vez maiores e acima de tudo professor Romero um recado para os pesquisadores para todo mundo científico do Brasil que está apanhando nós estamos precisando de um olhar totalmente diferente na nação aqui no estado para a gente ser mais rápido propositivo em tentar solucionar essa situação a gente viu as fraquezas e a dependência que a gente tem de tecnologia de conhecimento em praticamente todas essas partes da abordagem fora o plano nacional de imunização como disse a Denise da UFSC nós somos craques nisso nós somos craques em número de vacinados em vários tipos de campanhas de vacinação mas estamos patinando feito não sei o que nessa vacinação tão importante que essa sim essa doença mata comparado com HN1N1 HN1N1 praticamente não foi nada então precisamos pisar fundo no acelerador acho que é um momento que nós temos que refletir bastante da nossa independência científica da nossa tecnologia e abrir os olhos para determinados pontos principalmente de educação de nível superior de nível médio de toda a educação para a gente poder obter professores à altura e gente estimulada para cada vez mais respeitar o que tanto se alardeia aí de patriotismo essas coisas patriotismo é quando você tem a possibilidade realmente de enfrentar essas coisas não é mostrar alguma outra coisa de mostra que tem força de porrada ou força de não sei o que isso é força força do conhecimento e é isso que nós estamos apoiando abraço a todos obrigado deputado Vicente Caropreso vice-presidente da comissão de saúde deputado sempre bastante atuante presente não só na luta contra essa pandemia mas sempre nas questões importantes para Santa Catarina e para a saúde dos catarines muito obrigado a vocês todos pelas excelentes contribuições o pessoal da UFSC presença importantíssima ressalto mais uma vez o papel importante dessa instituição a Câmara de Vereadores de Florianópolis através da comissão de saúde de toda a Câmara pela parceria pela proposta de fazermos essa audiência pública a Secretaria de Estado da Saúde aos representantes de entidades enfim a todos que participaram dessa comissão mais uma vez fica o nosso apelo para que a gente possa cumprir todos os protocolos intensificar medidas de segurança nós temos fila de espera de leitos de UTI em Santa Catarina para em praticamente todas as regiões então isto é preocupante precisamos como foi dito aqui agilizar a questão de vacinas e intensificar deixar ouvir a ciência ouvir aqueles que tem conhecimento para que a gente possa fazer realmente um combate à pandemia e minimizar um pouco essa história de quase meio milhão de mortes já no país muito obrigado a todos encerramos com uma homenagem a todos os familiares que perderam vítimas da COVID nossa solidariedade vacina para todos já grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima